A CIDADE NO BRASIL Ela não se contenta em simplesmente se conformar com o que somos. Ela busca nos elevar, nos faz pessoas melhores. Esta é a cena descrita no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. A história narrada nesta sessão provavelmente aconteceu na casa de Simão Pedro. O texto bíblico mostra que Jesus estava reunido ali com os fariseus quando as pessoas ficaram sabendo e se aproximaram para ouvi-lo. Era tanta gente que a porta principal da casa ficou lotada, interditada. Ninguém podia entrar ou sair, a não ser quando a reunião terminasse. E eis que quatro homens apressados e decididos a falar com Jesus surgem entre a multidão carregando uma maca e nele estava deitado um paralítico. Seus amigos eram as mãos, pés e voz do homem escravizado pela doença. A maneira como chegam até Jesus é no mínimo extraordinária. Eles subiram até o telhado da casa, abriram um buraco no teto e descer um amico paralítico até o centro da sala onde Jesus estava. Vale lembrar que as casas da antiga Palestina tinham abertura no teto pois eram comuns espalhar trigo ou outros cereais na eira para que o vento carregasse a palha limpando o grão. De repente, enquanto Jesus pregava, um homem é descido pelo buraco do teto até chegar à presença do Messias. Qualquer pessoa que olhasse para aquele indivíduo acharia que o principal problema dele era a paralisia. Mas Jesus viu algo a mais. Ele percebeu que aquele homem carregava um fardo maior que a sua deficiência física. Ele se sentia culpado e isso lhe atormentava. Então no verso 2 encontramos a atitude de Cristo. E eis que lhe trouxeram um paralítico doitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Tenho bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Três pontos merecem destaque nesta cena. Primeiro Jesus olha não somente para a fé do paralítico, mas dos amigos também. Se aqueles homens não acreditassem em Jesus, o milagre não teria acontecido. O fato deles terem se esforçado tanto para conduzir seu amigo paralítico até a presença de Cristo era um símbolo que havia no coração deles a certeza que o Messias tinha poder para curar. O segundo ponto interessante é que a fé neste contexto não é apenas uma crença interior. Ela é ação. A fé é movimento. É busca. Sem a ação daqueles homens, a crença não levaria a nada. E por fim, é interessante destacar que antes da cura física, Jesus se preocupa com a saúde mental daquele homem. A culpa era uma paralisia ainda maior que ele enfrentava. Não adiantava resolver os problemas externos sem organizar a vida por dentro. E essa é uma lição valiosa para nós ainda hoje. Jesus tem o poder de nos libertar do fardo da culpa. Se você que me ouve neste momento está sofrendo por algo errado que fez em seu passado, mas que ainda afeta seu presente, ore hoje em nome de Jesus e peça a Ele que te liberte do fardo da culpa. Este é o primeiro milagre que Ele quer realizar em sua vida. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Peace.